É uma mistura de Novo Aleixo com Mutirão. Esta obra é uma obra importante, o asfalto que você está vendo é desta qualidade, é a nossa qualidade de asfalto, é para durar. Nós estamos neste momento e nesta empreitada, e vamos fazer muito mais, porque o Requalifica 1 vai ser seguido do Requalifica 2, do Requalifica 3, do Requalifica 4, do Requalifica 5, até o final do nosso governo. A gente quer Manaus muito asfaltada e vai entrar em cena brevemente uma carga muito pesada de tapa-buraco para nós completarmos o serviço com os dois. Essa daqui só a Rua 27 tem 1,2 km, é uma via que foi projetada dentro desse nosso programa do Requalifica, e enfim, estamos a mais uma rua daquelas 180 ruas que estamos executando. Olha, a gente está muito feliz, né, porque há anos aqui era, principalmente na frente da escola, que era uma das prioridades do nosso bairro, da nossa comunidade, e agora o prefeito atendeu e nós estamos muito felizes com isso. E o nosso bairro está com cara nova, né.